Fala bom dia Bom dia Que teu bebê lindo Que teu bebê lindo Bom dia Fala bom dia Fala bom dia Fala bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Cadeu bebê Cadeu bebê Cadeu bebê Cadê bebe? Cadê bebe? Cadê bebe? Cadê bebe? Cadê bebe? Brrrr! 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 A sério? Não vai conversar? Não vai conversar hoje? Não vai conversar neném?